Bom dia, eu sou o Ricardo Amaro, atorando em fitotecnia, aqui pelo programa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estamos aqui na Fazendinha Agroecológica, no quilômetro 47, que é uma parceria entre a Embrapa, a PES Agro e a Rural. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com três cultivados de banana da terra, que são três materiais ainda que vão ser lançados, dois na verdade vão ser lançados, um já foi lançado pela Embrapa, que são dois materiais de banana da terra de porte anão, porte baixo. Nesse esquema de porte, como ela tem um porte baixo, o produtor consegue trabalhar com esquema de adensamento, ou seja, ele aumenta o número de plantas por hectare e, consequentemente, aumenta a produtividade. Se eu fosse trabalhar com cultivares de banana da terra de porte mais elevado, é difícil fazer o manejo. Esse material aqui, ele é um material que foi lançado, que é o tipo enano. Ele é um material, entendeu? Ele tem um bom desenvolvimento. Ela é uma cultivar anã, nos espaçamentos, nós estamos usando 2.3 entre linhas e entre plantas 1.3. Então, esse sistema é bem adensado, né? Então, dá uma em média de 3.400 plantas por hectare. Então, com isso, a expectativa é aumentar a produção. E a questão com relação a esse tipo de manejo é trabalhar com essas cultivares como um ciclo anual. Ou seja, você faz um grande adensamento por área, faz uma colheita e acaba com esse ciclo. Então, nesse esquema, o certo é fazer o quê? É um plantio sequencial. Faz um talhão, planta aquele talhão, colhe, deixa ele descansar. Enquanto isso, já plantou talhão, colhe, deixa ele descansar e você vai fazendo rotação. E com isso, você vai aumentar a produtividade por área. Qual a expectativa desse material dos produtores aqui do Rio de Janeiro? A expectativa dos produtores de vantagem vai ser aumentar a produção por área. E a banana da terra é uma das bananas que tem um valor mais agregado em relação às outras cultivares. Se bem que o consumo do consumo do Rio de Janeiro, ele dá preferência à banana prata. Só que hoje o consumo também de banana da terra está aumentando com um valor bem agregado. Mas essa é uma banana para cocção, né? A banana tem que passar ou para cozinhar ou para fritar. Essa banana aqui, diferentemente das outras bananas que você pega, escassa e consome, ela tem que passar por um processo. ou cozimento ou fritura para poder ser consumida. Então, a pessoa que fome muito cozida, né? No café, ela tem que passar por um processo de cozimento primeiro, antes de ser consumida. Essa parceria com a Embrapa, a expectativa é gerar logo o material para os pequenos produtores, principalmente aqui da região, para cultivar que possa ter um grande rendimento, né? Entendeu? Em produtividade e, consequentemente, melhorar.